E é importante, viu gente? O escapleno cartório nós vamos fazer quando o nosso cliente tem tudo pronto. Água, luz, conta de consumo no nome, tem a posse bonitinha comprovada. Vocês têm isso. Só que eu não posso ter briga com ninguém, não pode ter litígio, iminência de litígio. A matrícula não pode ser confusa. Outro detalhe, o tabelião local tem que fazer a escritura pública, aceitar fazer, não ser conservador. E o registrador tem que registrar. Ah, vocês estão localizados, esse imóvel está localizado aonde? Então, aí nós temos uma dificuldade muito grande de fazer o uso do caprião extrajudicial. Eu tentei, o ano passado, seis vezes fazer registro do uso do caprião extrajudicial. Todos foram indefinidos. Não a escritura pública, mas o uso do caprião. Com essa experiência que eu tenho, poxa, eu vou fazer vocês gastarem dinheiro com a escritura pública para depois não registrar? Aí depois de seis meses eu vou virar para vocês, gente, olha, desculpa, não deu certo, tentamos no cartório, só que vocês gastaram dinheiro, e muito dinheiro, gastou tempo e ficou chateada comigo. Então, é o caso do uso do caprião judicial. Eu falo que o advogado hoje, ele não pode ficar jogando no cartório. Isso não é advocacia, isso é enrolar o cliente. É caso do uso do caprião judicial, tá, gente? Teria que ser judicial. Outro detalhe, tem que provar a posse. A posse, vocês têm muito documento, vai provar com facilidade. Mance pacífica é com a certidão do distribuidor cível, então dá para provar. Essa posse tem que ter ânimos domine. Ânimos domine é a alma de dono, a intenção de ser dona. Perfeito, você também tem, porque você fez uma inventoria, então dá para fazer. Tem tudo para ganhar esse uso do caprião, sim. Eles servem para você regularizar o imóvel, e serve também para você transformar a posse em registro, mas também se defender em relação a qualquer outra ação que possa vir, né? Se vem uma ação de lá para cá, né?